Música Oi gente, vídeo novo do Sinceramente no Ar E hoje eu estou aqui para falar para você que ainda não tem Netflix Por que você deve assinar E eu vou dar 10 motivos para vocês agora Música O motivo número 10 para você assinar a sua Netflix É que você pode assistir o que você quiser dentro do que tem no catálogo da Netflix Quando quiser e quantas vezes você quiser Mas aí você vai falar assim para mim Ai Agni, mas tem alguns títulos muito antigos A Netflix demora para sair os lançamentos e tudo mais E é aí que você se engana que veio o motivo número 9 para você assinar a sua Netflix E esse motivo aqui, a Netflix tem milhares de títulos entre filmes, séries, documentários E produções originais dentro do seu catálogo E aí eu quero que você só dá uma olhadinha em tudo que tem lá Coloca na sua lista todas as coisas que você tem vontade de assistir E aí quando você acabar de assistir tudo que tem nessa lista Eu quero ver se não entrou mais nada novo no Netflix Toda semana eles estão lançando coisas novas Estão colocando conteúdo novo na plataforma E nos últimos tempos eles têm feito muita produção original De muita qualidade Que não tem o que falar Então não tenho desculpa para você falar que não tem coisa nova para você assistir na Netflix O oitavo motivo para você assinar a sua Netflix É que você pode assistir no dispositivo que você quiser No seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador Na sua Smart TV São muitas as possibilidades Por isso que é chamado de TV on Demand Que você assiste onde você quiser Na frente da TV que você tem que sentar lá Colocar no canal E precisar de uma antena para você assistir A Netflix, qualquer dispositivo com internet Você pode acessar que é sucesso E aí veio o motivo número 7 Porque eu disse assim Qualquer aparelho que você possa estar conectado à internet Você pode assistir a Netflix, certo? Mas nem sempre Porque agora nem sempre é preciso você estar online para assistir a Netflix Desde o ano passado, em 2016 Eles lançaram uma forma de você assistir Onde você pode fazer o download daquilo que você quer ver Da sua série, do seu filme E aí você pode assistir onde você quiser Mesmo não tendo a sua internet conectada Essa ferramenta está disponível principalmente para os dispositivos móveis Para os celulares, os tablets Alguns notebooks e computadores Dependendo da versão do seu Windows Ou do seu Mac e tudo mais Já oferecem também esse serviço de você fazer o download Você guarda ali, assiste E aí você pode apagar e assistir Fora da sua internet Mesmo que tenha aquela chuva e caia a sua internet Você está garantido se você tiver feito o download Daquele episódio ou daquele filme Que você quiser assistir E o motivo número 6 Para você assinar a sua Netflix Quem aí lembra do tempo da locadora? Bom, ainda existem algumas locadoras Algumas ainda sobrevivem Mas já é uma coisa muito difícil de você encontrar Mas o meu ponto não é esse O meu ponto é Quem lembra daquela época Que a gente alugava os filmes E que tinha que pagar multa Se você não devolvesse o seu filme Dentro do prazo Gente, com a Netflix isso acabou E além disso, também na época das locadoras Vocês lembram? Quem tem a minha idade Ou um pouquinho mais velho Que para devolver a sua fita Quando você alugava Você tinha que rebobinar a sua fita Antes de devolver Senão você também pagava multa Imagina Cada fita que você tinha que assistir Você levava pelo menos uns 5, 10 minutos Rebobinando ela Para você poder devolver na sua locadora E além disso, também Na época das fitas A gente tinha que ir na locadora E escolher Se eu quero assistir um filme dublado Ou um filme legendado Porque eu tinha que escolher a fita certa Não tinha opção de escolha A hora que eu chegasse na minha casa Eu não podia desistir Eu tinha que assistir aquele filme que eu aluguei Quando surgiram os DVDs Isso já ficou um pouco melhor Porque já tinha opções de idioma De legenda para você trocar Mas com a Netflix tem muitas possibilidades De você assistir dublado em vários idiomas Legendado em vários idiomas Ser legenda É maravilhoso Simplesmente maravilhoso E aí o motivo número 5 Para que você assine agora a sua Netflix É que a Netflix, gente Ela é muito inteligente E tudo isso por causa do que? Por causa do algoritmo Que existe dentro da Netflix E de vários outros meios Da internet Redes sociais e tudo mais A Netflix também tem o seu algoritmo Que ela consegue ajudar Você a escolher o próximo título Que você vai assistir Baseado nos títulos que você já assistiu Nos títulos que você deu seu joinha lá Nos títulos que você colocou na sua lista Que você tem interesse A Netflix já coloca ali Na sua página inicial As recomendações Para ficar muito mais fácil De acordo com o seu perfil Para diminuir o seu tempo de escolha Porque não é nada mais chato Do que você ficar lá 14 horas Escolhendo o que você vai assistir A Netflix é inteligente Ela já coloca lá para você Algumas coisas que ela acha Que você pode gostar E além disso Ela também é inteligente Por quê? Porque ela sabe exatamente Aonde você parou Quando você para um filme Uma série Ou acaba a energia Sua TV desliga Cai a sua internet Qualquer coisa desse tipo A Netflix ela guarda exatamente O ponto onde você parou Para quando você entrar de novo Você poder continuar assistindo E tudo isso no seu perfil Quando você assina o plano mais caro da Netflix Onde você pode ter vários perfis Você entrando lá no seu perfil Ela salva tudo aquilo que você Dentro daquele perfil assistiu Onde você parou Onde você quer continuar E te dá as opções E é muito maravilhoso E é isso aí Ela é muito inteligente É muito legal O quarto motivo Para que você assine agora A sua Netflix É que a Netflix É legal Legal no sentido De estar dentro da lei Quem nunca né Alguns anos atrás Pediu para um amigo Ou até você mesmo Baixou filmes Ou séries Porque não passavam no Brasil Ou porque ia demorar Para chegar no Brasil E você queria muito assistir Ou nem nunca ia passar no Brasil E se ouvia muito falar na internet Que você queria assistir E você tinha que baixar Para assistir Que é um subterfúgio né Que não é muito legal De se fazer E além disso Além de não ser Uma prática legal Você ainda estava arriscado A ganhar um grande Belo vírus No seu computador Quando você baixasse Um filme Ou uma série Que você queria assistir Que ainda não tinha disponível Aqui no Brasil Com a Netflix Isso acabou Tem muitas coisas Que passam nos outros países Que não passavam antes Que agora tem na Netflix E aquela mesma história Que eu já disse O catálogo é tão vasto Que mesmo que demore Para chegar alguma coisa Aqui no Brasil Até você assistir tudo Que você tem vontade Essa coisa já chegou Você pode ter certeza Chegando ao final Desses motivos O terceiro motivo Para que você Assine a sua Netflix É que ela não ocupa espaço No seu HD E nem na sua sala Por que? Pensa naquele motivo 4 Que eu estava falando Você tinha que baixar Filmes e séries E isso ocupava Muito espaço Dentro do HD Do seu computador E aí você tinha que Comprar um HD externo Ou comprar DVDs Para você gravar Os filmes que você tinha Baixado Para você poder assistir Várias vezes Quantas vezes você quisesse E aí você gastava O dinheiro com HD Porque nunca havia No computador Além disso Quando não tinha Netflix A gente comprava fitas E comprava DVDs Então você tinha que ter Um armário Para você guardar As suas fitas E um armário Para você guardar Esses DVDs Que diminuiu um pouquinho Quando passou da fita Para o DVD Porque o DVD é um pouco Mais compacto Mas você tinha que ter Um armário Para poder armazenar Tudo isso E além disso A Netflix também Libera espaço Na sua casa Porque você não precisa Ter vários aparelhos Para você assistir O que você quer Você não precisa ter Vídeo, DVD Um monte de coisa Lá para você assistir Você tendo só Uma Smart TV Já está feito Você não precisa Colocar mais nada No seu móvel O seu móvel Pode diminuir Um pouquinho de espaço E você pode ter Uma decoração Um pouco mais minimalista Na sua casa Que é tudo o que a gente quer Menos tralha Para a gente ter que limpar E menos coisa E aí A gente fica naquela Só de guardar Os DVDs mais clássicos Igual a gente faz Com os livros Tem uma estantezinha ali Põe alguns livros E alguns DVDs mais clássicos Que ocupam bem menos espaço Mas aí você fala para mim Ah, mas se eu não gostar Da Netflix E assinar E aí? E aí que vem o motivo Número 2 Para você assinar A sua Netflix É que ela oferece Para você Um mês grátis Então você fica lá Um mês de boa Assistindo tudo o que você quer A hora que você quer Quantas vezes você quer E aí você fala Ah, não gostei Eu assinei Nem assisto muito Eu assisto mais TV mesmo Vai lá e cancela Você assistiu um mês de graça E não precisa assinar Se você não quiser Depois desse um mês Ele não te obriga a nada Isso é uma coisa muito legal Porque você fala Putz Quero Netflix Quero ver como é que é Mas eu não quero assinar Eu queria experimentar Para ver como é que é Então Tem essa opção Que é muito legal Para você que está indeciso Se você vai assinar ou não E o primeiro motivo Que para mim É o mais importante Para você Assinar agora Sua Netflix Que eu não sei O que você está esperando Que você ainda não tem É o preço, gente A Netflix é muito barato Os preços variam De R$19,90 Até R$37,90 Pesquisado hoje Em novembro De 2017 O pacote de R$19,90 É para você assistir Apenas Em uma tela Você não pode compartilhar Depois veio O plano de R$27,90 Onde você pode Já assistir duas telas Simultaneamente E gente O mais caro É o de R$37,90 Onde você pode assistir Em quatro telas Simultaneamente Você tem filmes em HD Em 4K É maravilhoso, gente Não tenho o que falar É muito barato Põe na ponta do lápis Quando você comprava filmes Quanto você pagava Em cada filme Que você comprava Para alugar DVDs e fitas Quanto você pagava Em cada alocação Quanto você paga Na sua mensalidade Da sua TV a cabo Quanto você paga No cinema Quanto você gasta De cinema por mês É muito mais Que R$37,90 Que é o pacote Mais caro da Netflix Então chega de desculpas E assina aí Sua Netflix Eu acho que eu dei Motivos suficientes Para você fazer isso Agora Assim que esse vídeo acabar E se você tem Mais alguma dica Mais algum motivo Para assinar a Netflix Comenta aqui embaixo Para a gente E se você gostou Desse vídeo Não esquece de clicar Em joinha E compartilha Com aquele seu amigo Que ainda não tem Netflix Até hoje Para que ele possa Assinar agora E se você ainda não For inscrito No nosso canal Se inscreve aqui embaixo Aqui vão aparecer Mais vídeos sugeridos Para vocês assistirem E a nossa carinha Aqui para vocês Se inscreverem E não esquece de seguir A gente nas nossas Outras redes sociais Um beijo Tchau